O médico foi preso em flagrante nesta segunda-feira, acusado de importunação sexual. Uma paciente disse que o assédio aconteceu durante uma consulta no Cais do bairro Goiá. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que repudia toda e qualquer atitude que fere a dignidade humana. Disse ainda que o médico já foi afastado das suas atividades e que o caso está sendo investigado.